Sejam, novamente, muito bem-vindos à primeira Conferência Nacional da Polícia Penal do Brasil, Etapa Sul. Convidamos, neste momento, a desembargadora Cíntia Beatriz Schaefer, coordenadora do GMF do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tratará sobre o sistema penal e o policial penal. Seja bem-vinda, desembargadora. Não, não, prefiro. Boa tarde a todos. Eu sinto muito prazer estar aqui diante dos amigos da Polícia Penal. Me permitam chamá-los assim. Até porque nós temos uma vivência muito próxima, visto que, quase todos sabem, eu sou coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional de Santa Catarina, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com esse grupo de monitoramento e fiscalização, ele me é muito caro, é muito importante, não pelo sentido de fiscalizar qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer órgão, mas porque foi criado em 2016, e eu fui uma das pessoas que estava à frente da criação, justamente com o objetivo de alinharmos as ações, as políticas públicas, o trabalho em relação a várias situações importantíssimas que ocorrem dentro do Estado. E uma delas é a polícia, o sistema prisional, outra é a questão do sócio-educativo, na época também a violência doméstica, também a questão das crianças que precisavam de proteção. Isso depois foram divididos, esses assuntos, em algumas outras coordenadorias. E hoje nós temos, então, o sistema prisional, e agora, recentemente, o sócio-educativo. Então, para mim, é muito importante estar aqui conversando com os policiais penais, com quem eu tenho muita... trabalho muito próximo, tenho muita proximidade, e também os agentes que não estão aqui sócio-educativos, em razão dessas atividades que nos ocupam muito tempo. Eu quero, em primeiro lugar, então, dizer que é uma honra encontrá-los, dizer que estou sempre disposta a trocar ideias a respeito do trabalho que a gente desenvolve na condição de colaboradores, na condição de estudiosos do assunto, e dizer que já sou magistrada há 33 anos. E, nesses anos todos, trabalhei sempre no aspecto, sempre no lado criminal e também da infância e juventude. E já estou no segundo grau há mais de 11 anos, 12 anos já. Eu trago aqui para os senhores, eu não pretendo fazer nenhuma palestra, até porque não tenho essa pretensão, não tenho esse ideal, não é isso, não quero tomar o tempo de vocês, é apenas uma conversa muito rápida, trazer o meu objetivo aqui, atendendo o convite do Ferdinando, do Edson, era trazer meu carinho, era trazer a minha atenção, dizer que, em primeiro lugar, eu tenho muito respeito pelo trabalho de cada um dos senhores, e acompanho esse trabalho, pelo menos nesses 33 anos que eu atuo na minha atividade judicante. E vou fazer duas pontuações bem simples. A primeira delas é a respeito do que foi tratado do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Nós estamos encabeçando, conforme diz a portaria, e toda a resolução do CNJ, um grupo de trabalho e um comitê de trabalho para o fechamento, em maio de 2024, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, com várias instituições que precisam acompanhar esse processo. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião de três ou quatro horas em que várias pessoas aqui presentes estavam presentes, entre elas a Daniela, que eu estou vendo aqui, que é diretora do Hospital Psiquiátrico. E nós estamos nos batendo, talvez essa seja uma expressão não muito correta, mas nós estamos nos batendo entre várias secretarias, entre o Estado, que não consegue resolver esses impasses. Por quê? Nós temos uma situação definida em que nós temos pacientes psiquiátricos que cometeram crimes e que estão lá naquele espaço contidos, privados de liberdade. Para a nossa sociedade, para a nossa justiça, é um espaço em que eles estão segregados e cuidados. Nós temos a ordem de tirá-los de lá. Por quê? Porque ninguém pode ficar o resto da vida preso, segregado, em algum lugar. é correto isso? Nossa Constituição Federal não recepcionou a prisão perpétua. A princípio, é correto? Claro que é. Como é que se sai de um hospital psiquiátrico? Daniela, com um laudo que consta que a pessoa não tem periculosidade, que ela pode voltar para o seu meio social. nós temos estrutura para isso, nós temos um ambiente de saúde que recepcione isso. Esse é o ideal. Isso é o que a nossa sociedade precisa. Nós não precisamos de grades para conter pessoas doentes. Nós precisamos de melhorias na saúde. E a saúde, por incrível que pareça, ela não está ainda preparada para esse desafio. Então, alguns meses faltam, se nada mudar, para que a gente coloque um ponto final na história do hospital psiquiátrico. todos conhecem ou já devem ter visto, lido, e foi citada aqui também pelo doutor, a questão do hospital de Barbacena, retratado no livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, também numa reportagem, acho que na Netflix, onde se vê que é possível sim se acabar com hospitais que visam tão somente a pena, resgatar a pena privativa de pessoas doentes. Mas é preciso que haja uma boa discussão, um bom trabalho anterior e um bom equacionamento entre todos os órgãos dos estados, da federação, para que essas pessoas não se tornem e não fiquem sendo alvo da sociedade. E aqui eu trago um outro ponto. Eu não digo que a sociedade ficará sujeita a crimes cometidos, a mais crimes ou a mais violência. Eu digo que eles serão sujeitos a mais violência. Por quê? Nós estamos tratando de pessoas vulneráveis. Cometeram crimes? Cometeram. Crimes graves? Muitos. Mas muitos que cometeram crimes graves não têm problemas mentais e estão dentro dos presídios. Precisamos, então, pensar um pouquinho, deixar o preconceito de lado e, realmente, concordo, talvez, um pouquinho mais de tempo para que se prepare a saúde, para que se receba o paciente psiquiátrico que cometeu algum crime e que tem que voltar de forma muito melhor para a sociedade. ressocializar? O que é ressocializar? Por que falar em ressocializar? Quando sequer houve socialização. Isso serve para todos. Vocês, policiais penais, estão ali, no dia a dia. Vocês trabalham, vocês estão presenciando o dia a dia das pessoas que são encarceradas. E tenho certeza que vocês não acreditam que haja essa utopia de ressocialização. O que nós temos ali? O que nós precisamos enquanto Estado? Nós precisamos entregar e devolver uma pessoa ao seu, à sociedade onde ela vive, muito melhor do que ela está ali, do que ela chegou. mas ela não chegou socializada, tanto que ela cometeu um crime. Se ela estivesse socializada, vivendo bem em sociedade, ela não teria cometido, não teria praticado algo contra as regras sociais. e eu trago então aqui na minha reflexão o trabalho e vendo isso, as dificuldades do trabalho do policial penal, a sua lida no dia a dia com esse extrato populacional que não é socializado e que espera-se à sociedade que vocês façam esse trabalho, quando esse trabalho nunca foi feito. Não foi feito na família, não foi feito na educação, não houve sociedade que fizesse e a sociedade agora cobra de vocês um indivíduo que volte melhor, quando não dá condições de trabalho para vocês para que isso seja feito. e, portanto, eu fui buscar pesquisas a respeito do trabalho dos policiais penais. E rendo aqui minhas homenagens a vocês. Todos nós trabalhamos muito, todos nós. Eu tenho a minha carga de trabalho, eu escolhi isso. Mas vocês têm um trabalho diferenciado. Todas as pesquisas dizem que os policiais penais são vencidos pelo cansaço, pela síndrome de Burnot, pelo adoecimento pelo trabalho, pela insônia, pela impaciência, pela irritabilidade. outras pesquisas em nível nacional demonstram muitos afastamentos de policiais penais do trabalho em decorrência de motivos de saúde. Por quê? Em decorrência da sua saúde mental afetada. E a Organização Mundial de Saúde não está, não deixou de perceber essa situação. E o que me deixou mais impressionada, e isso vale para todos nós, para todos nós, que, de alguma forma, podemos influenciar as pessoas que comandam o nosso sistema. Secretário Carlos, secretária Joana. O maior causador de sofrimento do trabalho do policial penal, segundo as pesquisas, é a falta de reconhecimento e valorização profissional. Então, de tudo isso, secretário, surge o primeiro diagnóstico dos pesquisadores. É necessário uma valorização das atividades, uma avaliação produtiva, um reconhecimento do trabalho, para se estruturar a identidade do policial penal. Estruturando essa atividade, a identidade desse policial penal, nós podemos melhorar o desempenho e a sua produtividade, porque eles estão diretamente ligados ao nível de satisfação no trabalho. E quanto mais tivermos satisfação no trabalho, melhores profissionais teremos. Pesquisadores também dizem, e fui também buscar isso, que a vulnerabilidade e o estresse também têm relação direta com o ambiente institucional. E não é agora com quem eles estão guardando, com quem eles estão custodiando. mas as relações interpessoais, a insatisfação com o local de trabalho. O estresse do trabalho relaciona-se a vários prejuízos. E, mais um, a sobrecarga, que causa distúrbios de sono, depressão e alteração nas condições metabólicas, que provoca sistema cardiovascular, problema de coração, problema de hipertensão. são sintomas comumente apresentados por profissionais que, não raro às vezes, a gente vê buscar ajuda por causa do cansaço excessivo, da impossibilidade de trabalhar, da vontade de fugir de tudo do ambiente onde está, do pensamento e diálogo de um único assunto, da irritabilidade sem causa aparente, da angústia e da ansiedade. Por isso, todos dizem que a necessidade de revitalizar ou de fomentar uma política de gestão que, ao menos em aspectos estruturais, contemple programas ou iniciativas favoráveis à execução de atividades diárias dos policiais penais. A satisfação, amigos, é o sentido da relação do trabalho. Nós temos que estar satisfeitos. Há de ter um fortalecimento na nossa valorização social. Há, sim, que existir a possibilidade de uma ascensão na carreira, um reconhecimento, uma recompensa pelas coisas boas que fazemos, uma melhora na remuneração, ninguém aqui trabalha por hobby. Nós sabemos que nós trabalhamos para viver. O relacionamento entre os nossos pares e superiores tem que ser baseado no maior respeito possível, além de ter condições de infraestrutura no sistema do ambiente laboral. Prazer, pessoal, não é sinônimo de saúde. E, propriamente, e sofrimento propriamente dito, também não é sinônimo de doença. Pensem que o sentimento de medo que cada um releva, e também aparece em todas as pesquisas, influencia a vida de toda a família, de todos aqueles que têm vínculo, que também passam a sentir medo e insegurança das ameaças que houvem, do tempo de lazer que não tem mais por medo de sair à rua. Assim, muitos agentes aqui, muitos policiais penais, se abstêm de comentar a sua ocupação, como se vergonha tivesse. Deixam de praticar alguns lazeres, que tenham contato com multidões para se protegerem. Esse estudo, senhores, abordou vertentes relacionadas aos fatores colaborativos para o risco do adoecimento, estratégias de enfrentamentos e ações institucionais que favoreçam melhores condições de vida e trabalho aos senhores e às senhoras. E também outro estudo fui procurar, não satisfeita com esse, das policiais penais femininas. Um recorte aqui das mulheres, da sua sensibilidade e o seu cuidado, o quanto elas se envolvem nessa tarefa do dia a dia de cuidar. Ali, há registros, inclusive, nesse estudo, em que uma policial penal, ela, inclusive, cita que ela se sente um pouco mãe, ela se sente um pouco babá, ela se sente um pouco muito mais do que uma policial penal em relação àqueles que ela está custodiando. e aqui ela faz essa referência porque ela é policial penal numa penitenciária feminina. Ela diz as mulheres acabam se infantilizando, as mulheres acabam pedindo ajuda, as mulheres acabam pedindo colo e a gente e a gente acaba dando. Portanto, já concluindo, é necessário, diante da complexidade das atividades do policial penal, uma instituição de controle e vigilância, um trabalho em equipe. Atenção, a ajuda mútua, o autocontrole, a proatividade, iniciativa e possibilidade e capacidade de contornar situações adversas. Os senhores estão sempre expostos a diversas situações geradoras de tensão, trabalhos sob pressão constante, sujeitos a risco de morte e, infelizmente, com pouca visibilidade e reconhecimento. Isso, sim, gera ansiedade e muito desgaste psíquico. Portanto, entendo que remanece a necessidade de ajustar as condições de trabalho dos policiais penais na mesma proporção e na mesma velocidade em que se estrutura a ambiência criminal turbulenta. nós precisamos sensibilizar os gestores para o fato de que o tipo de trabalho desenvolvido requer atenção às necessidades dos policiais penais, especialmente na saúde física e psicológica. E é necessário que as soluções não se limitem a textos e a propostas indefinidas, institucionais e funcionais. devem ser incorporadas à prática sob pena, senhores, e isso eu não quero ver, de, em breve tempo, tal prestação de serviço ficar instável ou frágil. E também ficar instável e frágil no nosso meio à custódia daquele que necessita ficar segregado por algum período. a todos o meu elevado reconhecimento, o meu respeito e o meu propósito de servi-los. Muito obrigada. Agradecemos a participação da desembargadora doutora Cíntia Beatriz Scheffer, que receberá uma homenagem da AGP em Brasil. Convidamos agora a senhora Ana Paula Pacheco, diretora de política para as mulheres da AGP em Brasil, para entregar essa homenagem. Essa homenagem. nosso próximo palestrante será o policial penal e deputado estadual do Acre, Arlenilson Cunha, com o tema Policial Penal na Política. Seja bem-vindo. Olá, gente. Uma vez mais. Boa tarde a todos. Prometo que serei breve, mas já novamente agradecer o convite. Me sinto honrado aqui, presidente, pelo convite de vir aqui participar da primeira conferência da Polícia Penal no Brasil. Cumprimento todos aqui que me antecederam. Muito feliz já do que ouvi aqui, todos que me antecederam, os palestrantes. Nós tivemos aqui o Wagner, o Abel, recentemente a desembargadora. Muito contente. E eu vou ser aqui só de forma bem enfática, trouxe alguns slides aqui para ir acompanhando. E aí, só falar da importância do policial penal na política. E aí, meu amigo Jory, que é um incentivador que esteve lá no Acre, foi uma das pessoas que nós trocamos muitas ideias para poder hoje estar aqui de conjecturar, de dizer, de compreender a necessidade de um policial penal no cenário político. E eu acredito que o objetivo aqui hoje é justamente esse, é a gente poder falar da política. Primeiro, de forma breve, contextualizando. Quando se fala de política, presidente Ferdinando, a gente já tem aquela ideia de política e atividade de governança do Estado, das relações de poder e também da arte de negociação para compatibilizar os interesses. nós sabemos que o conceito da política que veio lá da Grécia, quando nós paramos para olhar que foi o primeiro que vem de polis, políticos, polis de cidade, ticos de bem comum. Essas duas questões aqui, quando as cidades começaram a se organizar, nós lembramos lá, Atenas, que foi o berço da democracia, eles viram a necessidade de quê? de se organizar, de criar o funcionamento, a organização das cidades. E eu venho justamente aqui falar de forma breve. Vamos contextualizar a polícia penal, da importância do policial penal lá atrás, a figura do policial penal. Quando nós falamos aqui, nós temos dois momentos históricos que é importante resgatar. Primeiramente, até 2019, nós não tínhamos a figura do policial penal que veio a emenda 104, que aí passou agora a nação a ter, de fato, criar, passar a existir. Só que é uma profissão das mais antigas que nós temos e das mais nobres. Mas agora, imagina só, Alessandro, né? Alexandre, a nação outrora, que a gente já exercia esse papel, Wagner, mas a nação brasileira, nós não estávamos lá no artigo 144 da Constituição. Só aí me traz um retrospecto da necessidade da organização. Quando nós falamos das cidades, as cidades é a instituição, a polícia penal. Então, a necessidade da gente se organizar. E nós sabemos aqui, quando nós falamos de compatibilizar interesses, e nós sabemos que existe o funcionamento, existe a política partidária e a política... E eu decidi entrar na política, eu não falo política de mandato, bem lá atrás, de se organizar, de dialogar, porque os gregos faziam isso e se reuniam para quê? Para decidir o destino da cidade. Quando se fala de política, é a política e a atividade de governança. Então, hoje, eu venho nessa conferência falar da necessidade. Nós estamos aí aproximadamente, eu acho que mais de 100 mil policiais penais pelo Brasil, mais de 100 mil servidores. E nós temos hoje quatro policiais penais no Brasil, até então, deputados estaduais. Então, olha só, nós podíamos ter muito mais, muito mais. E é que nós falamos do conceito aqui de política, o significado da política está, no geral, relacionado a respeito do espaço público. e eu falei que ia ser breve, eu quero só aqui contextualizar. A política como convivência. Existem duas ou mais pessoas que haverá necessidade de definir regras de convívio, limites de ação e deveres comuns. A política acontece no ato de existir em conjunto. A política é essa aqui. Hoje, nós estamos falando da política do sistema prisional. Quando nós lembramos lá atrás, aquela primeira marcha foi em 2019, lembro bem. Nós pegamos um ônibus do Acre seis dias para ir para Brasília, para aquela grande marcha onde nós fizemos aquele círculo lá. Acredito que tinha algumas pessoas que estavam aqui, o Jory estava lá. Então, nós participamos daquele momento histórico, porque ali nós já estávamos se organizando como política, não como política de mandato, mas nós olhávamos lá na frente a necessidade de se organizar, de olhar lá na frente e essa importância do policial na política. Quando eu falo, não é a política para dar mais essa de se organizar internamente. E nós temos policiais penais na política, é o ato existir em conjunto. Nós precisamos hoje ter na Câmara Municipal de todo o Brasil vereadores, nós precisamos hoje na Assembleia Legislativa do Estado ter deputados estaduais. Essa é a importância de termos para quê? Para que nós podemos ter voz. Aqui eu vou passar um pouco da trajetória profissional, né? Lá no meu estado eu fui policial militar voluntário, policial penal. Na época, agente penitenciário, ingressei em 2008, fui chefe de equipe, coordenador de segurança, fui diretor de unidade prisional, tive à frente da pasta do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, quase três anos. Então, percorremos todas as funções dentro da instituição, mas vi a real necessidade de se organizar com os colegas politicamente. E nós fizemos um feito, o Acre foi pioneiro a primeiro, após a promulgação da emenda 104, o Acre foi o primeiro, foi o pioneiro a colocar na Constituição do Estado. Falo isso com muita satisfação, porque houve uma organização muito grande, nós sentamos com todos os gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e conseguimos inserir na Constituição do Estado que a instituição Polícia Penal do Estado do Acre será dirigida por um integrante de carreira. Então, a necessidade. Quando eu falo que nós precisamos hoje de policial penal, a necessidade de fortalecer as políticas internas para a segurança pública com o olhar de experiência que possuem. Já foi muito discorridos aqui para não ficar amassante. Quem é que conhece a realidade do sistema prisional? A desembargadora colocou aqui, discorreu de forma muito profunda e assertiva a tão penosa mas a Polícia Penal hoje do Brasil, para além disso, a gente tem visto a evolução da Polícia Penal, o crescimento da Polícia Penal. O Wagner trouxe aqui a ideia que a sociedade tem da Polícia Penal outrora. A Polícia Penal hoje é outra. Mas, para que essa Polícia Penal seja vista, é necessário nós termos policiais penais na política. Para quê? Para dizer o que essa Polícia Penal é, o que ela representa dentro do nosso país, o que ela faz e onde e o que ela precisa para ela prestar o serviço de qualidade e cumprir o seu papel condicional que está previsto na emenda condicional federal. Meus amigos, essa aqui é uma simples, é uma, é uma, uma audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, quatro deputados estaduais no Ministério da Justiça para a gente tratar a regulamentação nacional do Estado e justamente a regulamentação da Polícia Penal Nacional à nossa lei federal, que é uma necessidade latente. Nós tivemos com o ministro tratando essa questão com os senadores e a necessidade hoje, ela é evidente, policial penal na política para que a gente tenha voz, para que a gente tenha alguém no parlamento, o parlamento é de que? De parlar, de falar. Então, se tiver alguém para poder falar de fato no parlamento, e eu falo aqui, Fernando, da necessidade da gente sair daqui no Senado Federal de ter uma frente parlamentar, na Câmara Federal de ter um deputado federal, nós podíamos ter aqui um deputado federal aqui com os encaminhamentos da IGP em Brasil para chegar terça-feira na Câmara Federal e dizer de tudo aqui e percorrer o Brasil inteiro. Então, há necessidade de fortalecimento, de organização. As cidades fazem isso, nós somos uma grande cidade hoje que está em evolução e entender do que nós queremos daqui a dez anos, qual a polícia que nós queremos. Olhar, não, nós queremos essa polícia aqui. Então, é uma necessidade, é uma realidade policial penal na política. Quando fala assim, pedir voto, Jorio, sem ser policial penal já é difícil, imagina policial penal, mas você vai fazer o que mesmo lá no parlamento? O que é que você pode contribuir? Porque aquela ideia, Wagner, só cuida de preso, isso é para isso, mas quando você vai, que você leva para o parlamento, que você traz, o que é o policial penal, o que ele representa para a sociedade? O país ganhou com a polícia penal, com a regulamentação, deu um avanço gigantesco, de 2016 para cá. Nós temos visto a evolução, mas eu falo que a maior evolução da polícia penal foi a emenda constitucional 104 e a regulamentação nos estados, que carece muito. Então, meus amigos, quero aqui agradecer imensamente pelo convite, não quero aqui me estender, o horário está avançando, mas dizer que nós precisamos de mais deputados estaduais, meu amigo Fernando Gregório, parabéns de mais vereadores nas câmeras municipais de todo o nosso país, de todos os municípios, e nós temos que povoar e ter policiais profissionais do sistema prisional brasileiro, que ficou muito tempo tão esquecido e hoje tem colocado no linguajar a cara para fora e trazendo à sociedade o conhecimento e a realidade do sistema prisional brasileiro. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos o deputado Arlene Wilson Cunha pela participação neste seminário e convidamos neste momento o ex-secretário de Justiça, doutor Justiniano Pedroso, para abordar o tema subsídio, remuneração e previdência social. Sim. Bom, pessoal, eu queria cumprimentar a todas, a todos vocês, e eu não estou aqui, não quero aqui, nem tenho essa pretensão de fazer palestra. não sou palestrante, mas eu tive a oportunidade de participar, desembargadora Cíntia, do crescimento dessa categoria, do crescimento do nosso carcereiro, do crescimento do nosso agente prisional, do nosso agente penitenciário e hoje do nosso policial penal. quero agradecer aqui, cumprimentar efusivamente, o nosso presidente Ferdinando Gregório, que foi presidente da associação e um dos fundadores da Associação dos Policiais Penais e Sócio-Educativos aqui de Santa Catarina, e que, pelo seu trabalho desenvolvido aqui, foi alçado, hoje, a presidente nacional dessa grande categoria. Parabéns, Ferdinando, pela tua luta e muitas dessas conquistas que vocês tiveram, sei que tem muito a ser conquistado, mas muito dessas conquistas se deve e se deveram à união, à unidade e à força dessas associações e à irmandade da que delas participo. Cumprimentar aqui o nosso presidente atual da associação catarinense, o Alexandre Barba, pode ser assim chamado, é a sua alcunha, o Alexandre Barba, conhecido também, e que vai dar seguimento, não tenho dúvida, presidente Alexandre, ao trabalho que essa PPS vem fazendo ao longo da sua jornada. Cumprimentar aqui o nosso secretário da Justiça, mas não, agora é de administração, prisional e sócio-educativa, com quem eu tive a satisfação de trabalhar quando o secretário, na época, a Secretaria da Justiça e Cidadania, o Carlos, hoje secretário Carlos, o homem que está à frente dessa pasta tão melindrosa e tão difícil de ser gerida, o secretário Carlos, nós fundamos naquele momento, Carlos, se há de se recordar, o primeiro grupo de intervenção no Estado de Santa Catarina, para procurar dar um apoio mais efetivo àqueles que estavam nas unidades mais remotas e unidades essas que não tinham condições, que hoje as unidades têm condições. Não vai se dizer que as condições são excelentes ou são ideais, não são. E eu conversava há pouco com a desembargadora Cíntia, que eu me recordo quando ela era juíza em Rio do Sul, no interior do Estado, para os que não são, senhores deputados, que nos dão a honra de estar em Santa Catarina, cidade do interior que, infelizmente, está sofrendo seriamente com as consequências dessas chuvas que assolam Santa Catarina. E que nós fomos lá para fazer e conversar sobre a construção da nova unidade prisional lá de Rio do Sul. E lá, se vão, acho que quase 15 anos. Eu quero falar um pouco para vocês de como era. Eu não quero, como eu disse, não quero palestrar, não quero vir aqui como professor, mas eu quero contar para vocês que são mais jovens. Aqueles que estão há mais tempo no sistema sabem. O sistema prisional, o sistema penitenciário, era o patinho feio da segurança pública. Nós conseguíamos, primeiro, não tinha autonomia financeira. Nós tínhamos que andar com pires na mão, com pires na mão, pedindo esmolas, muitas vezes, a outras instituições do Estado. E eu nunca esqueço que o Ministério Público de Santa Catarina ia fazer uma... Tinha veículos inservíveis, para eles, inservíveis, e eu estive conversando, então, o procurador-geral de justiça era o doutor Gersino, e a doutora Cristiane era a secretária-geral. Eu digo, a senhora podia, ao invés de leiloar, de fazer uma doação, então, para a Secretaria da Justiça, o que, para eles, era inservível, para nós, era um automóvel de luxo para que pudéssemos realizar nosso trabalho. Nós tínhamos, e o Carlos deve lembrar muito disso, os que são daquela época. Está ali o Edson, também, que trabalha com o deputado Maurício Kudlark, que deve lembrar também, o Ferdinando também é daquela época. como era difícil, como era complicado, a dificuldade de vagas que nós tínhamos. A gente tentava construir uma unidade prisional, ninguém queria. Tinha que prender o bandido, tem que levar para a cadeia, tem que tirar de circulação, mas perto de mim, não. Tem que levar lá para longe. Era tipo os lixões, tem que tirar o lixo da cidade, mas perto da minha casa, eu não quero. Vai construir lá em outro lugar. Momentos difíceis. E nós, naquele tempo, para que vocês tenham uma ideia, os mais novos que aqui estão, e eu sempre dizia, e digo ainda, o policial, na época, o agente, ele não tinha uma carteira funcional, pasmem. Se ele chegasse em um fórum, escoltando um preso, ele tinha que mostrar a sua carteira de identidade e a sua folha de pagamento, para mostrar, diz, não, eu sou agente. Nós conseguimos, Carlos lembra disso, fizemos a primeira carteira funcional. Nós não tínhamos uma academia, as pessoas passavam no concurso, eram jogadas dentro das unidades prisionais, tipo assim, se vire, faça o que quiser. conseguimos criar na escola, na época, se eu não me engano, era SPEN, escola penitenciária, procurando dar um pouco mais de dignidade, procurando dar um pouco mais de qualidade, de preparo, aqueles que se dispunham a fazer esse trabalho tão importante para a segurança pública. e se o salário de vocês hoje não é o ideal, absolutamente. Mas, na época, eu vou dizer para vocês, o poder de compra desse salário era muito menor do que é hoje. Mas alguns abnegados continuaram. Alguns abnegados continuaram, e de 400, aproximadamente, quando nós deixamos a secretaria, nós já tínhamos perto de 1.500. porque, agora vou falar também de um político, aqui se falou de política, um governador do Estado que olhou para essa categoria, que foi meu amigo, e falo com muito orgulho, que foi o governador Luiz Henrique da Silveira, que abriu concurso e deu condições para que nós pudéssemos realmente ajudar no crescimento. Mas eu não vim aqui para falar do passado. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro. pensar o que pode melhorar. Mas eu queria fazer esse pequeno retrato para que vocês tivessem ideia das dificuldades que as pessoas, que os colegas de vocês passaram em épocas não tão distantes. Isso se vão 13, 14 anos atrás. Não é meio século atrás. E a evolução foi grande. Todos fazendo a sua parte. Todos os governos, e aqui não quero desmerecer a nenhum governador depois. Todos fazendo a sua parte. Seja aumentando o número de unidades prisionais, seja qualificando. Hoje temos uma academia que ainda não é o ideal, mas com certeza tem qualificado aqueles que nela ingressam, fazendo com que essa categoria seja cada vez mais respeitada. eu me recordo, e até hoje eu conversava, e o deputado Maurício aqui mencionou, nós tínhamos, era uma guerra com a polícia civil, porque era superlotado as unidades prisionais, e aí os presos ficavam na delegacia. E nós não tínhamos como colocar no sistema prisional, no sistema penitenciário, porque nós não tínhamos vaga. Aí os delegados pressionavam. Chegou um ponto, uma certa feita, que eu acho que é um dos mais antigos até se lembra, que o atrito foi muito grande. Ao invés de estarmos todos congregados buscando o avanço para a segurança pública, aquilo havia, infelizmente, uma certa divisão. E havia, talvez até por uma pressão política, em que foram ameaçados o desembargador de tirar o preso da delegacia e colocar no pátio da secretaria. E, aí tivemos, também, que com negociação, talvez um pouco mais forte, não deixar que isso acontecesse, porque era algo inviável. Estou retratando isso para que vocês vejam como mudou, como vocês evoluíram. E o tanto que vocês evoluíram, vocês devem muito a essas articulações que os líderes de vocês fizeram. Desde aquele... E eu me lembro quando nós fizemos que não tinha plano de carreira, foi o primeiro plano de carreira que teve, foi lá em 2009, aquela lei 472. Não tinha plano de carreira, isso é possível. E eu me lembro que eu queria conversar com a categoria. E nós não tínhamos uma associação formada, um sindicato formado, que realmente representasse aos policiais penais naquele momento. que não eram policiais penais, eram agentes. E eu me recordo, talvez os mais antigos, tinha a associação Puma, que era de alguns policiais que trabalhavam lá na penitenciária de São Pedro Alcântara. E com eles e com alguns outros policiais, nós tentávamos dialogar para vermos exatamente o que a categoria queria e exatamente o que o governo podia conceder. e esse plano perdurou de 2009 até 2016. E não era o ideal. Muitas falhas tinham, mas eu acho que já foi uma conquista. E agora, com a fundação da PPS, com a fundação, com a unidade de vocês, com certeza, as conquistas vão ser ainda maiores. Por isso que é importante que vocês tenham em mente. Não adianta ficar fazendo três, quatro, cinco, seis associações, porque o A não gosta do B, o B não gosta do C, o C não gosta do D. Tem que conviver o A, o B, o C e o D no mesmo grupo, porque os interesses, na verdade, são os mesmos, que a melhoria da sua categoria, a melhoria da sua classe, da sua qualidade de trabalho, da sua condição de que o Estado, de até de pressionar como o Poder Público, o Poder Executivo, Carlos, para que as melhorias sejam implementadas. Hoje nós temos, eu fiz aqui, algumas poucas, e já estou falando mais do que devia, mas é que eu me empolgo até um pouco, porque eu vivi muito o início disso. E quando a gente vive e vê o que você ajudou a crescer, você vê aonde estão chegando. Hoje nós temos policial penal, secretário, no governo passado também tinha um policial penal que era secretário do Estado. Isso é importante, isso é valorizar a categoria, isso é dar merecimento e que não precisa, não é obrigado a ser policial penal, mas está lá, porque a categoria se mobiliza, foi para cima dos candidatos, os candidatos se comprometeram e cumpriram aquilo que haviam se comprometido e nomearam alguém da categoria. Mas só houve isso porque a categoria se mobilizou, porque a categoria estava unida. Eu vejo aqui, e a gente tem, eu queria assim, rapidamente, dizer de algumas conquistas, e uma delas muito recente, vocês, acho que são os remanescentes, se vocês entrarem, que Deus ajude, e nós estamos torcendo por isso, porque essa categoria tem que ser, policial tem que ser efetivo, isso é o Estado, é uma instituição de Estado, não é instituição de governo, é instituição de Estado que quem passa no concurso, assim como é na Polícia Militar e assim como é na Polícia Civil, vocês vão ter o seu estágio probatório. E nós conseguimos, há pouco tempo aqui, devido à mobilização do Barba, do Ferdinando e de outros tantos, do Edson, que é assessor parlamentar aqui do deputado Maurício, com quem faz o estágio probatório hoje, desembargadora, ele pode ser transferido, seja por permuta, seja por concurso, são quatro, ele só podia ser transferido por questão disciplinar, o que era um absurdo, porque às vezes se chamava, tinha alguém que estava aqui no estágio probatório em Florianópolis e era lá de São Miguel do Oeste, tinha alguém lá de São Miguel do Oeste que trabalhava lá ou era lá de São Miguel do Oeste e trabalhava aqui porque foi chamado depois, e não podia fazer essa permuta, a lei não permitia, graças aqui, eu vou dizer, as associações, graças, aqui eu quero fazer uma menção especial também, o deputado federal Cobalcini, que era deputado estadual na época, foi um grande parceiro, ao deputado Maurício Kudlark, desde o começo, Edson, esteve junto nisso, e mesmo com alguns não querendo, mas deu certo, a Assembleia, quase que por unanimidade, senhores deputados, houve uma abstenção, eu acho, mas quase que por unanimidade, aprovou e deu essas condições. Outra coisa é o apoio jurídico, que eu vejo que essas associações podem dar às categorias. Não é a cada um de vocês que pode também, pode também dar esse apoio jurídico, mas às categorias como um todo. E nós temos exemplos típicos aqui. A GPEM, por exemplo, Ferdinando, está lá no Supremo com uma ação de inconstitucionalidade, porque aqui, em Santa Catarina, não podia, como foi transformado em subsídio, a lei dizia que não podia pagar horas extras. A PPS entrou com a DI aqui, que foi julgada parcialmente procedente, ou procedente, mas dizendo que as horas extras que extrapolassem as 40 horas extras mensais, já estava, que não extrapolassem as 40 horas mensais, estariam incluídas no subsídio. Nós entendemos que isso, mas o tribunal, então tinha zero de hora extra. Conseguimos, através do PPS, através de uma DI aqui no Tribunal de Justiça, que aquelas feitas, além das 40 horas mensais, sejam pagas como hora extra. Além disso, agora está, e o ministro Fachin já deu um despacho, mandando pelo rito sumário, para analisar que, além das 40 horas de jornada normal, qualquer hora que se faça, você vai receber como hora extra. Outra ação importante para vocês que já estão no sistema, eu acho importante que era assim demonstrar a necessidade e a importância dessa parceria, dessa associatividade. Vocês vejam, foi implantado o subsídio. Em 2021, foi criado por lei, a Lei 774, criou o que seria um pago por subsídio. Só que ela, o Estado, disse que o subsídio seria implantado em etapas. metade em 1º de janeiro de 2022 e metade em 30 de junho de 2022. E fez uma conta meio estranha para ver como é que faria. A PPS não concordou com isso, entrou com a ação dizendo que o subsídio tem que ser pago integral. Essa é uma das características do que é o subsídio, em parcela única. Já obteve ganho de causa em primeiro grau e está no tribunal agora para ser julgado essa questão. Então, essas coisas, outra importante que nós temos para os que estão na atividade, que eu sei que é uma reclamação muito grande, questão dos plantões extras. Eu não sei lá nos estados do Amapá, do Acre, ou aqueles que estão nos assistindo em algum outro estado, como funciona. Mas aqui em Santa Catarina, enfim, pode ser feito cada policial penal, pode fazer até cinco ditos plantões extras. Esses plantões extras são pagos como verba fixa, de R$ 250. Nós entendemos, e eu não consigo ver, é uma verba remuneratória, o Estado, inclusive, através do seu último decreto, já entendeu que é uma verba remuneratória, tanto que está dizendo que incide em 13º e férias. Esse subsídio, no nosso entendimento, ele tem que ser pago como hora extra. Como hora extra, que diz a Constituição, é a tua hora de trabalho com 50% a mais. Isso está em juízo, perdemos no primeiro grau. Mas está no Tribunal de Justiça, vai ser julgado agora dia 24, 25, se eu não me engano. Então, são essas coisas que eu queria trazer a vocês, fazendo um retrospecto, quanto à questão da previdência, também do servidor, do policial penal, e falo também do agente de segurança sócio-educativo, que ainda há uma celeuma de como funciona, como não funciona, a associação, a PPS, aqui, juntamente com a GPEN, entraram com o requerimento, junto ao nosso Instituto de Previdência aqui do Estado, o IPREV, para que ele se manifeste, qual é o seu entendimento e como é que ele vai fazer essa apresentadoria, se com paridade e integralidade ou não, para que ele dê um entendimento. E, dependendo do seu entendimento, a associação, muito provavelmente, deve ajuizar a competente ação para ver garantir os direitos de seus associados. Não mais, quero deixar um abraço para vocês, dizer a vocês, remanesceram, estou torcendo, tomara que dê certo e vai dar certo, mas é com força, com pressão e com união que vocês vão conseguir fazer parte dessa grande categoria que é a categoria dos policiais penais. Obrigado, abraço. Agradecemos a participação do doutor Justiniano Pedroso e convidamos também os demais membros da equipe Baratieri Advogados para receber uma homenagem da AGP em Brasil, doutor Noel, doutor Maicon e doutora Natália. Convidamos o presidente da AGP em Brasil, senhor Ferdinando Gregório, e também o presidente da PPS, senhor Alexandre Barba, para fazer a entrega das homenagens. Doutor Maicon Passamos a palavra agora ao policial penal e deputado estadual do Amapá, Jori Oeiras, para tratar sobre a evolução da polícia penal. Seja bem-vindo, deputado. O primeiro que eu queria fazer nesse momento, eu pedi aqui a autorização, a centralização. Eu não estava dizendo que estava aqui, porque eu estava dizendo que estava aqui na polícia do Amapá. Posso? Claro. Foram muitas lutas travadas lá pela polícia penal. Boa tarde novamente. A ele toda a honra e toda a glória. Amém? Gente, evolução coube a mim aqui nesse momento final. Alguns companheiros já foram embora. Vou puxar a orelha dos nossos companheiros que foram, porque depois... Não pode deixar o último por falar e ele não escuta, né? Então, pedindo, bota na falta logo o pessoal aí, que não vai ter hora aí, está para eles. Eu fiz um breve apanhado aqui, porque a evolução... Eu tenho 18 anos de polícia penal. Eu sou da turma de 2005, lá no Amapá. E fiz e travei, e conheci grandes líderes, como o Leandro Alain, que não se encontra aqui, lá do Distrito Federal. Foi um grande homem que lutou para a gente ter o porte de arma lá, ainda quando o presidente Lula era presidente, ainda lá atrás. Muitos saíam dos seus estados e iam para Brasília lutar. Alguns morreram na estrada. Muitos não tiveram oportunidade de virar policial penal, lutaram para ser policial penal, mas não conseguiram. E eu entrei na política, muito jovem, há 23 anos, lá no meu município de Santana, um município de 130 mil habitantes, 120 mil habitantes, segundo o maior município do estado do Amapá, condurbado com o Macapá. E a gente, nessa... Vou fazer um preâmbulo antes de entrar no assunto, para vocês entenderem. E aí, nós, quando entramos, em 2005, na polícia penal, eu já tinha sido candidato, já tinha perdido três eleições. Em 2008, perdi outra eleição, em 2012, perdi novamente, já sendo policial penal. E tive a honra de representar o estado do Amapá e os meus irmãos de farda, que começou lá no sindicato, que começamos lá na luta de melhorias, de vários piquetes na Praça da Bandeira, que é a nossa praça de lá, próximo do Palácio da Justiça, do Palácio da Justiça e do Governo, e era lá que a gente travava as lutas. E Deus me deu a honra, em 2014, de vencer, sendo o décimo mais votado deputado do meu estado. E aí eu olho aqui para alguns companheiros, presidentes de sindicatos, de associações, e aproveitar e saudar todos os presidentes, em nome do nosso presidente Ferdinando, e também do Alexandre, através dele, extensivo a todos os presidentes. As autoridades aqui, presidente, em nome da desembargadora, desembargadora, eu já virei seu fã pela sua fala, quero deixar, desembargadora Cíntia, vou fazer um convite, que a gente vai fazer um evento lá no Amapá, e é importante essa visão do Tribunal de Justiça, das entidades que nós apenas custodiamos eles. Eu sempre disse que eu não quero nenhum preso para mim, eu só custodio. O cara, o teu preso fulano, rapaz, eu estou aqui só para garantir que ele fique preso. E a gente, nós, quando eu entrei, era agente penitenciário, o preso dizia para a gente, vocês não são polícia? Quantos de vocês escutaram isso? Vocês não são polícia? Vocês querem ser polícia? E, graças ao nosso bom Deus, nós lutamos vários anos e conseguimos chegar onde nós queríamos, com a nomenclatura, e agora buscamos, desembargadora, os nossos direitos e deveres na lei. E é essa, eu acho que é a principal missão que nós vamos, aqui, buscar e lutar juntos para conseguirmos esse feito. Essa evolução da Polícia Penal, eu vou falar um pouco do meu Estado e vou fazer um paralelo com o Brasil. Eu vou passar cada slide aqui, como eu sou do papel, ainda eu, alguém que está passando aí para mim, é tudo de água? Ok. Servizional do Amapá, população carcelária lá, chegou no máximo a 3.500 presos. Mas, olha, eles dão trabalho. Não deve ser diferente do Estado de vocês. Dão trabalho e não é pouco. Nós temos hoje, por conta, se diluiu muita coisa, nós temos 977 policiais penais no Amapá, neste exato momento. Sendo que alguns estão lá no Tribunal de Justiça, na Vale de Execução Penal e alguns órgãos. Nós temos também o CME, que é o Centro de Monitoramento Eletrônico, e algumas outras, porque foram também dando muitas atribuições para os policiais penais. Concordam, meus companheiros? Que foram dando... Aí, nós deixamos de ser só aquele carcereiro, só aquele lá no Amapá, a gente chama Batedor de Cadeado. Deixamos de ser o Batedor de Cadeado e também fomos cumprindo missões. Quando eu cheguei em 2005, era uma delegada da NETB, que era a nossa diretora, depois passou um coronel, depois foram outros servidores da segurança pública. E, quando, em 2014, nós ganhamos a eleição, nós conversamos com um governador que ganhou também, e nós conseguimos colocar um servidor de carreira. O nosso deputado, que é delegado, e eu agradeci já a ele, gratidão, cada um que levanta essa bandeira nos outros estados, deputados, que a gente só tem quatro estados que têm policiais penais. Orlenilson, no Acre, Jorioeiras, no Amapá, Rarios Santiago, em Roraima, e em Rondônia, o nosso companheiro. Me falhou a memória agora aqui. Mas esses quatro, nós, Edevaldo, nós somos 1.059 deputados estaduais. Aqui são 40, estou correto? 1.059 no Brasil todo. No meu estado, em todos esses outros estados que eu falei, são 24. E essa evolução que houve, eu ganhei em 2014, fui o primeiro policial penal a ter um mandato de deputado estadual no Brasil. No ano mais na frente, 2016, houve o falecimento de uma deputada de Rondônia, e o companheiro Anderson do Cisgeperon, que foi presidente do sindicato também, assumiu a cadeira de deputado. E o Anderson reelegeu em 2018. Em 2018, o João Batista, daqui do Mato Grosso, também ganhou, mas não reelegeu em 2022. Em 2022, eu reelegi novamente. O Anderson tentou, a cadeira de federal não teve êxito, mas aí o companheiro de lá, um outro adentrou, e o Arlenilson também teve êxito, e o Harris também. Então, hoje somos quatro. Então, nós estamos tendo uma evolução. Eu, quando venho para qualquer estado, tento reunir com meus companheiros e ver os problemas, e tentar lutar ao lado das representatividades. O Jacinto Teles, que também não se encontra aqui, mas é um lutador gigantesco. O Abel falou muito bem, todos que me antecederam falaram muito bem. E eu quero aqui, todas as falas, eu me sinto contemplado por vocês. A realidade daqui é muito boa, daqui do Estado de Santa Catarina. Eu quero parabenizar vocês que evoluíram muito bem. Eu vou falar das evoluções do Amapá. Lá, o Arlenilson, no Acre, tem muitas evoluções, tanto que ele está lá, já está na forma da lei, eu vou levar essa PEC também para a gente aprovar lá. Eu fiz uma audiência, duas, na verdade, só está uma aí. Todos aí são policiais penais. Essa é a minha Assembleia, o plenário. Lá, o secretário de Segurança Pública, o coronel Calandrini. Ali, ao lado, é o juiz da vara de execução penal. E tem mais o presidente da OAB e algumas outras autoridades, Ministério Público. Então, a gente fez audiência pública de realidade e perspectiva do sistema prisional. Eu acho que isso, presidente, é uma coisa que nós temos que focar muito. Como está? Qual é a realidade que nós temos? O que nós pretendemos? Quais as perspectivas que nós temos do sistema prisional do Brasil? O que nós precisamos? Foi falado muita coisa boa aqui. E eu tenho certeza que daqui sairá um documento, que esse documento será assinado por todas as autoridades, as que estão aqui ainda, e as que saíram vão assinar para essa Carta Compromisso de Florianópolis, que eu vou dar o nome já, uma Carta Compromisso daqui deste lugar, assinado aqui na Assembleia Legislativa, que dará, esse era mais um documento do fortalecimento da nossa luta quando nós levarmos para lá, para Brasília, e nas Assembleias Legislativas de cada Estado. Eu queria também falar das emendas impositivas, porque lá nós temos emendas de 2 milhões de reais. Todas as minhas emendas, eu estou há dois anos com emenda impositiva, eu sempre destino, isso aqui foi em cima da hora que eu tirei, que, como eu já não era da base de governo, que tem isso, na política tem umas coisas que, quem conhece da política sabe disso. Como eu luto muito pelo servidor público, em especial o policial penal, quando a gente entregava alguma coisa, não chamava a gente nem para entregar o que a gente colocava de emenda. Esse foi um caso emblemático, que aí, por sinal, eu não vou citar nome, mas está aqui nessa sala, o rapaz que entregava, era o gerente da empresa que entregava as armas, ele que me avisou. Por sinal, ele é barriga verde, igual muitos que aqui estão. E aí nós pegamos, ele me disse, rapaz, eu vou entregar umas armas lá no Iapen, umas .40, então, rapaz, foi da minha emenda, aí eu peguei e corri para lá, peguei na marra, lá na sala de armamento, me dá uma arma aqui dessa, já entregaram? Não, não entregaram, rapaz, não me chamaram para entregar as armas aqui, eu coloquei o recurso? Não, está errado, me dá aqui, aí eu peguei, fiz um vídeo e divulguei nas redes sociais. Então, vejam só, nós estamos falando de evolução, essa evolução é colocar uma pistola, alguém falou aqui, não lembro quem, qual foi o orador que falou, eu, pelo menos, quando cheguei na penitenciária, me deram um molho de chave e um HT, foi o que me deram, eu arrumei um pedaço de pau lá, eu digo, vou levar ao menos um pedaço de pau aqui, para ver se eu não pego, de repente pode vir um mais bravo, vou ter que me defender. Eu nunca, eu tenho orgulho de falar isso, eu nunca bati num preso, sabe por quê? Porque se porrada, peia desse jeito, eu dava uma surra em cada um deles, eu mesmo, e mandava para casa. Eu usava a lei. Todos nós precisamos usar a lei, todos nós operadores da segurança pública, porque é através da lei que nós vamos dar exemplo e vamos fazer a execução penal verdadeiramente acontecer e, consequentemente, a ressocialização. o caminho é respeito, o caminho é procedimento, o caminho é poder fazer o seu melhor. Quando vocês que vão entrar, companheiros, futuros companheiros, que vão entrar na polícia penal aqui de Santa Catarina, que vocês possam dar o melhor de vocês, e o melhor, tenho certeza, que não é dando porrada em ninguém, é usando a lei e os rigores da lei, porque você tem como fazer alguma coisa se ele... Eu tenho quatro ameaças de morte registradas, porque eu era um agente que eu era rígido, eu já fui chefe de plantão também. E, quando eu era chefe de plantão, eu não dava, meus comandados, eu também proibia, olha, não é batendo a empresa que nós vamos ganhar essa cadeia, vamos botar ela na ordem, é com procedimento. Hoje, a penitenciária, muitas penitenciárias do Brasil, eu fico feliz de ter escutado aqui que seis estados hoje estão com zero de celular. Eu tenho dito lá na minha categoria que nós temos que dar exemplo. Toda semana sai celular lá de dentro, preso. Eu estou querendo lançar uma campanha lá no Amapá, a gente pode, através da GP em Brasil, fazer. Não tenha fome, zero, nós vamos fazer celular, zero. No Brasil inteiro. A nossa campanha da GP em Brasil, celular zero. Porque isso vai ser mais um motivo de orgulho para nós. Eu, quando entrei lá na penitenciária agora do Pará, ultimamente, que todo o Estado que eu vou, eu vou atrás dos meus companheiros e ver como funciona. Eu fui lá e eu... Todo mundo entra nos canas, desvazagadoras. Se a senhora for lá, a senhora vai passar nos canas. E por que algumas pessoas não querem passar nos canas? Qual é a dificuldade de passar nos canas? O policial penal, ele guarda num armáriozinho lá o telefone dele e tranca e bota a chave no bolso. Não entra celular na cadeia, nem do policial penal. Nós temos que trabalhar isso. Eu sou favorável, porque isso... Nós vamos zerar celular dentro da cadeia. Isso vai salvar vidas, porque o celular é um dos instrumentos de morte dentro das penitenciárias. Vocês sabem disso. Concurso público. Voltando lá ao meu Estado Amapá. E aí vocês estão aqui, os nossos que estão aqui na briga para entrarem. Nós lutamos por concurso público e número de companheiros que possam ser verdadeiramente... Eu, quando estava na ativa, lá no início da minha carreira, cheguei... Nosso cadeião lá... São vários pavilhões. E eu cheguei a tomar conta, só eu, de três pavilhões. Três pavilhões eu trancava, três pavilhões eu dava banho de sol, três pavilhões eu fazia contagem, era um efetivo muito reduzido naquela época, lá nos anos de 2007. E a gente lutou, sempre lutou por isso, e tivemos êxito, porque a gente trabalha na forma da lei organizada, sem estar xingando o governador, sem estar xingando o presidente de assembleia, sem estar xingando o juiz, ou o promotor, porque, às vezes, a gente tem dificuldade do entendimento do promotor da vara de execução penal, do juiz da vara de execução penal, às vezes, tem a dificuldade do governador, tem isso com as partes da vida da gente. A gente começou a lutar, desde a... Todos nós aqui lutamos todos os dias para colocar o alimento na mesa dos nossos familiares, todo dia tem luta nas nossas pessoalidades e nas nossas lutas de categoria. Então, se tem uma categoria que a gente luta ao lado, lá, são os servidores do Estado do Amapá, e eu não posso deixar de dizer, através de aproveitar que está sendo filmado, o nosso presidente, hoje, é um... Vai ter até a nossa corrida da Polícia Penal. Eu quero saudar todos os policiais penais do Amapá, no nome do Ramon, que é o nosso presidente do SINP, lá é SINP o nosso sindicato, dos policiais penais. Garantia. Ali é o governador, o governador Valdez Góes, na época, o nosso presidente do sindicato, que muitos conhecem aqui, o nosso companheiro, que ele lutou muitas vezes em Brasília com a gente, o Ediru Bente, logo ali do lado estou eu. Lá é um delegado de polícia que está de gravata vermelha, é o delegado Eric Cláudio Alencar, deputado estadual também, mas é de deputado Fabrício e nossos companheiros de luta ali. Eu queria passar que essas garantias aqui, auxílio e fardamento, nós temos garantido lá, na forma da lei, aumento da gratificação de atividade penitenciária, aquisição de armamentos, viaturas para o IAPEM, lei estadual de atendimento ao servidor, fiz algumas leis, porque muito bem frisou a desembargadora, sobre como a gente adoece. Eu digo que o coração vai ficando meio pedrado, porque é tanta confusão e você não pode estar rindo dentro da penitenciária. Infelizmente, você vai estar rindo lá para o preso, o preso vai achar que você é amiguinho dele, você está lá para cumprir uma missão. E eu já tranquei amigos meus, que eram amigos de infância, tive que trancar, era a minha missão. Então, a missão da gente, ela não é fácil, é uma missão difícil. Tenho certeza que não é fácil a desembargadora dar uma canetada no amigo dela, que ela já deve ter dado por aí também. Também não é muito fácil. E também tem as ameaças de morte. Ah, eu sei de tumor, olha a tua mãe, olha o teu pai. Só que, uma vez, um líder, de lá de uma organização criminosa, dizia que era o chefe do pavilhão, eu vou contar essa história bem brevemente, ele disse para mim que ele não ia entrar na cela, ele estava na limpeza, só que ele não limpa, porque o líder de facção criminosa está na limpeza, no BI, mas ele não limpa nada, ele só manda os outros limparem. Naquela época, agora não, lá atrás era muito mais difícil ir a pen, a gente não tinha arma, era muito difícil lá nos anos 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, enfim. Ele disse para mim assim, que ele não ia entrar na cela, disse, tu vai, só não sei como é que vai ser. Aí chamei o apoio no HT, não tinha arma, nada. Aí, é longe, eu até vi o pessoal e disse, pô, por que tu está comigo que tu faz isso? Todo mundo me deixa surdo, diz, rapaz, tu está no BI aqui para, tal hora tu vai entrar e está na hora. Eu não estou aqui para dar benefício, tu tem que cumprir a tua pena, preso. Então, eu vou ter que te colocar para dentro. Ele entrou antes do apoio chegar. Mas isso, aí ele já apresentei, tu não tem medo de morrer? Eu disse, rapaz, se eu tivesse medo de morrer, eu não tinha feito concurso para a gente, para o Intenciário. Eu não tinha medo de morrer, porque é o seguinte, Deus que o sirva, a minha vida não é aqui. A minha vida está em outro plano. O que eu fizer aqui, eu vou prestar conta. E eu tento ser, em tudo na minha vida que eu faço, eu tento fazer, bem feito. E eu, quando vestia meu uniforme de policial penal, que a gente tem o Intenciário na época, eu ia para lá para cumprir uma missão. E eu passei dez anos naqueles, naqueles pavilhões, trabalhei na SEP e em alguns setores. mobilização nacional. Nós tivemos grandes eventos nacionais. Foi não, Ferdinando? Esse aí foi um exemplo, cara. Outro que vai aparecer. Esse aí foi fantástico, foi a nossa marcha, né? Mas tem um outro que foi importantíssimo, acho que passou mais na frente. Mais na frente. Aqui, volte. Este evento. Tu estava lá, Ferdinando, nesse? O senador Paulo Paim, presidiu essa audiência pública. Esse dia foi um dia maravilhoso, porque nós tivemos a oportunidade de esplanar ali, ele é deputado distrital do meu lado ali, o Sardinha. Nós temos mais ali do lado, nós temos algumas autoridades ali da Polícia Penal. Rogério foi candidato, mas não ganhou. Ganhou, Rogério? Não. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Essas nossas idas à Brasília, essa audiência, ela foi fantástica, porque, nesse dia, inclusive, o Bolsonaro foi lá, como deputado federal. Ele foi lá, ainda estava longe da eleição, e ele se comprometeu lá, nesse dia, que, se ele fosse presidente, ele ia colocar nós no artigo 144. Ele era deputado federal, na época. Então, para você ver como a política é importante. Os políticos se comprometem com muita coisa durante a campanha ou antes da campanha. Quando chega na campanha, eles dão uma esquecida, às vezes. Mas a gente tem que estar lembrando, e aí é o nosso papel, do parlamentar, do Arlenilson, que cobra lá do governador. Como é o nome do governador lá, Arlenilson? Gladys. O Gladys. O governador Gladys. Se eu tenho isso, isso e isso para fazer. Eu, agora, lembro o governador Clécio Luiz. Aqui, o nosso Maurício, o deputado Maurício, que é policial penal honorário, porque ele é delegado, mas ele é honorário, e faz as nossas demandas aqui da categoria. Em cada estado, meus companheiros presidentes, e tenho coragem, além disso, eu tenho coragem de ser candidato. Eu perdi quatro vezes, ganhei na quinta, mas não perdi mais desde lá. Já são três mandatos. Mas a gente faz um trabalho buscando sempre, primando o melhor. Eu não poderia deixar de falar da bancada federal, que é importante. Ali, o deputado André Abidon foi o importante para a nossa aprovação. Deputado Luiz Carlos. Passe lá, meu chefe. Eu acho que está aí o deputado Acácio Favaz, que alguém falou aqui. O senador Davi Alcolumbre. Esse foi o dia exato. Dia 4 de dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Eu estou vendo gelada com aquela gravata vermelha ali atrás, bem penteadinha, não é, gelada? É, igual a dizer. Então, esse dia foi o dia importantíssimo para nós. Foi o dia que nós nascemos, tivemos a certidão de nascimento. Polícia penal. E o senador Davi era o presidente do Congresso Nacional e foi quem escreveu a história dele como o cara que assinou e carimbou e mandou para frente junto com o Rodrigo Maia. Não posso esquecer também do deputado Rodrigo Maia que presidia lá atrás. Então, a política é importante. A evolução da nossa categoria também depende da política. E precisamos, sim, volto a dizer, companheiros que possam lutar pela gente. Então, eu fui o autor da criação da polícia penal no Amapá e o senador Davi que colocou a gente no artigo 144. E outros que eu, desde 2004, lá da primeira emenda, 308, não é isso? Como é o nome do nosso deputado lá que apresentou a primeira emenda constitucional? Na Câmara Federal, eu estou esquecendo. Robastos. O primeiro que entrou em 2004 com a emenda constitucional? Coronel Gastão. Esse, todos têm que ser lembrados. deputados. E eu não poderia deixar, gente, de terminar a minha frase. Eu não sou deputado, eu sou policial penal. Eu estou como deputado. Esse foi o dia da minha audiência e eu tirei a minha camisa por baixo, é de policial penal, porque o que eu vou me aposentar é com soldo de policial penal. Vamos, todos unidos, pela fé, para uma criação da Frente Parlamentar em defesa da Polícia Penal, da Lei Orgânica Geral da Polícia Penal e a Previdência Social dos Policiais Penais de todo o Brasil. Vamos à luta, porque é só lutando que nós vamos vencer. E com união, quero agradecer a Deus e a todos que me convidaram para me estar aqui, meu irmão. que Deus te abençoe, te dê saúde e te proteja para você permanecer nessa luta e que quando você passar o bastão da AGP em Brasil, passa para alguém também compromissado. Fora esses pleitos aqui, eu quero pedir para o senhor para colocar em ata que nós vamos ter que regionalizar essa... nós fizemos aqui, onde muitos não puderam vir porque era muito longe, mas que a gente possa regionalizar na região norte, na região nordeste, o sul centro-oeste, para poder ter o espaço e fazer essas discussões mais próximo dos sindicatos, mais próximo dos companheiros. Para a gente sempre ter essas plenárias, fazer uma organização e conte sempre comigo que eu estarei em todas, porque a minha luta é pelo servidor público, é pelo policial penal do Amapá e do Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Agradecemos a participação do deputado estadual do Amapá, Jório Oeiras. Encerramos o ciclo de palestras. Eu passo a palavra agora ao presidente da AGP em Brasil, o senhor Ferdinando Gregório. Está todo mundo cansado? Vou ser breve para que a gente possa encerrar esse evento, um evento que foi conduzido com maestria por todos os palestrantes que aqui estiveram. Posso dizer que nós transitamos em todas as camadas do saber. E, em destaque, eu quero agradecer demais as palavras da doutora Cíntia. Elas me tocaram de uma certa forma porque me traz à memória o dia 19 de janeiro, às 8h35 da manhã de 2014, no Presídio Regional de Joinville, na ala máxima, quando eu tive o desprazer de ter sido pego de refém e ter ficado por 45 minutos até que a equipe conseguisse resolver o problema e eu saí de lá inteiro e estou aqui podendo falar as suas palavras. me tocaram e me levaram para aquele momento, mas não com ar de tristeza, mas com ar de superação. Agradeço demais, doutora. Obrigado por estar aqui conosco. Agradeço a presença do nosso secretário, Carlos Alves, que se dispôs. A gente sabe como é a agenda da secretaria. Ela demanda de muita dedicação e ele trouxe a sua equipe, a secretária de junta, trouxe a diretora-geral do DPP para prestigiar esse evento de crescimento e evolução da Polícia Penal, de luta, de construção, para que nós possamos elevar o sobrenome Polícia Penal aonde ele tem que estar. E nós já estamos cientes de algumas demandas. Eu olho para vocês aqui que são aprovados no concurso e estão lutando para ingressar. Nós temos algumas informações privilegiadas. A gente sabe que a secretaria está solista ao ingresso de vocês. nós temos um déficit do quadro efetivo e talvez o posicionamento para a nomeação de vocês seja a solução mais breve em razão das ações diretas de inconstitucionalidade, muito bem lembradas pelo Dr. Justiniano, que tem que... A gente sabe que agora, com a criação da Polícia Penal, com toda a segurança jurídica, a atividade de Polícia Penal não pode ser delegada, não pode ser terceirizada, então não pode haver servidores temporários e talvez vocês serão a solução para essa demanda com fio na gestão do secretário. Então, nós estamos trabalhando. Já conversei, inclusive, com o presidente Alexandre Barba, aqui da Associação Catarinense. Ele também já está... Já me falou ali no corredor durante o café, Alexandre, que você já está vendo algumas medidas que possam auxiliar nesse pleito. Eu fico extremamente lisonjeado com a presença de todos vocês, com o compartilhamento de experiências que cada um, dentro da sua especificidade, nos trouxe. O policial penal tem a expertise e prática do sistema penal. Ele sabe operar dentro do sistema penal. Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos produzir ciência. O policial penal precisa evoluir intelectualmente. O policial penal tem que estar inserido em todas as etapas ao qual o policial penal foi criado para isso. O policial penal é o coração da execução penal. A execução penal... O sistema penal é maior do que o policial penal. Mas o policial penal é o coração do sistema penal, da execução penal. é ele que faz... Eu posso dizer, e afirmo e luto sobre esse tema, a polícia penal é a única polícia capaz de fazer o ciclo completo de segurança. A polícia penal não é apenas uma polícia ostensiva, repressiva, preventiva. Ela é judiciária, ela é administrativa e ela é recuperadora. Ela vai fazer a reinserção da pessoa presa quando ela ingressa, então vai passar ela. É a garantidora do acesso à pessoa presa para que ela possa ser reinserida, ser socializada, ressocializada, muito bem falada por várias pessoas e pela doutora Cíntia. O policial penal é responsável pelo relacionamento interpessoal de pessoas, de seres humanos. Independente do ato, do fato que o levou preso para dentro do sistema penal, o policial penal tem a missão mais difícil, sim, de combater a criminalidade, de reprimir os crimes, mas também de recuperar aqueles que, em certo momento, saíram das linhas impostas pela sociedade de convivência. Nós somos isso. Não existe nenhuma força policial no mundo capaz de fazer isso, apenas o policial penal. Então, o policial penal faz, sim, a intervenção, ele faz a repressão, ele faz toda a atuação operacional de condução, escolta, enfim, nas mais diversas, mas ele opera também na inteligência, ele é a polícia mais próxima do judiciário, e quero fazer um registro aqui, doutora Cíntia, conversávamos por diversas vezes, eu e meu grande amigo Edson, policial penal, que atua aqui nessa casa, e você me convenceu acerca do incidente disciplinar, que é o PAD. O incidente disciplinar, ele tem que ser transformado num inquérito policial penal, porque ele vai além das infrações de alguma transgressão interna, alguma falha, alguma falta, mas ele também vai apurar crimes cometidos ali, que hoje a gente acaba tendo que direcionar a polícia civil, sendo que o contato mais rápido e direto com o judiciário é o gestor da unidade prisional. Então, o gestor da unidade prisional, ele tem sim que ser qualificado, eu acredito que nós temos que, talvez, num primeiro momento, trabalhar a qualificação dentro daqueles diplomas previstos lá no artigo 75 da LEP, mas eu ainda confio que deveria ser direito, mas isso é um assunto que não podemos discutir agora, daqui uns 20 anos, talvez, não estamos preparados para isso, mas os diplomas previstos na lei de execuções penais, ele vai trazer mais notoriedade e vai impulsionar o policial penal, porque o policial penal, muito bem lembrado pelo meu colega, pelo meu amigo lá da Paraíba, ele não é mais um simples operador de cadeado, ele transcendeu todas as barreiras ele quebrou vários paradigmas e ele tem que colocar isso em prática, para isso nós precisamos da política, para trazer legislação, fazer uma lei geral da polícia penal que traga os parâmetros mínimos norteadores, para que os estados, cada um dentro da sua especificidade, possa adequar, mas seguindo um padrão comum e elevar a polícia e colocar onde ela tem que ser, e ela tem que entender, o policial tem que entender que ele não é apenas o poder de polícia, ele vai muito além do poder de polícia, é isso que nós precisamos. Então, agradeço a todos, desculpa me alongar, fico extremamente feliz, deputado, nós vamos levar, provavelmente, ainda em dezembro, para São Paulo, como Sudeste, nós estávamos conversando ali com o nosso amigo Rafael do Tocantins, provavelmente, final de fevereiro, março, vamos fazer a terceira etapa no Tocantins, vamos fazer a etapa lá na Paraíba, em abril, e a última etapa em Brasília, e lá nós vamos fazer uma grande mobilização, nós vamos botar lá 5, 6 mil policiais penais e vamos levar todas as demandas que nós estamos discutindo a partir de hoje. E até o evento de São Paulo, nós vamos estar protocolando juntamente ao Ministério da Justiça, um dos nossos pedidos, mas também, através da articulação do deputado Arlenilson, nós vamos conseguir, se Deus quiser, deputado, formar uma frente parlamentar no Senado Federal. Um fato inédito que até hoje ou ela é mista ou ela é da Câmara Federal. Nunca, que eu tenha conhecimento, tivemos uma frente parlamentar em defesa da Polícia Penal no Senado. E o nosso amigo deputado e, inclusive, o senhor, serão os grandes articuladores para que a gente consiga isso. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.